A CIDADE NO BRASIL 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 Então, boa noite! É um prazer ver isso aqui que hoje, né? Cantar um pouco e ver se melhora um pouco a vibração das braças do planeta, que está muito pesada e vamos cantar aqui alguma música no dia de hoje e atenta a gente aqui hoje. Vamos dizer a nós boa noite, né? Boa noite! Boa noite! Primeiramente que a paz esteja com cada um de vocês. Vou reforçar o pedido da Jaqueline para que seu Pedro muito em breve esteja bem e recuperado e esteja aqui conosco o Consonador Prometido e que esta apresentação siga de vibração para todas as pessoas que são tristes, deprimidas e agora vamos elevar o nosso pensamento a Jesus pedindo para que esta oração chegue a todas as pessoas. É misericórdia divina e toque o coração de todos. Pés e coração! 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 assistidas dando atenção das crianças a vencer a meu marido o rei entre os pobres rios que vivem jogados ao galeno sem possuir o carinho esperando as mesas do céu em preces eu confedi orando com o amor que ele aborde em nós e sempre salvamos a mão eu devido me vibrar dentro do meu coração fazendo o amor e do ódio o amor o ó Deus o espelho o amor e do ódio o amor o ó o ódio o ódio Onde há Deus, pobres rios, que vivem jogados no salão Sem possuir carinho, desesperando as bênçãos do céu Entre esses tempos pedindo, orando com dor e perdão Que reine a parte em nós, e sem salvá-los a mão É um temido que vibra, dentro do coração Fazendo o Espírito na flor, e doar o amor Fazendo o Espírito na flor, e do ódio o amor E do ódio o amor E do ódio o amor Fazendo o Espírito na flor, e do ódio o amor Fazendo o Espírito na flor, e do ódio o amor É muito bem conhecido, né? O homem do Roberto Carlos Que já disse tudo, né? Esse homem que espera de nós sempre o melhor Continua esperando de nós o melhor Infelizmente a gente vive pisando na bola, né? Porque a gente vive, coletivamente, no nosso mundo Poderia estar muito melhor Mas infelizmente A gente vive sempre Também incidindo nessa folha ferrada Mas vem continuando esperando A gente espera porque nós um dia vamos ter Todos aqui os mais ruins Existem mais eficientes Vamos ter o melhor Então no amanhã Um certo dia um homem esteve aqui Tinha o olhar na fé do que já existiu Tinha no cantão uma oração Que nunca vai armar de vida a questão Que já sofriu Sua voz falava só de amor Todo gesto seu era de amor Mas ele trazia o coração Desde o bem do céu nos caminhou Subiu a montanha e se falou No amor maior Os pecados brilhados cuidam O sol acertado com a razão Que compreendeu Que além da vida que se tem Existe um amor pra mim além E assim O renascer O poder não é o fim Tudo o dia que ele deixou Não passou por mais sempre existir Dois lugares que visou Dois lugares que visou Deu caminho certo, o prazer Lá, 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 lá Tudo o dia que ele deixou Não passou por mais sempre existir Por mesmo lugar que visou E o caminho certo nasce em mim O Senhor um dia vai voltar E os testamos procurar O que mandou Que poder o que te bom nasceu Chorar pela semente que me morreu Sem florescer Mas ainda tempo de cantar Fazendo de si a dor do bem Crescer Pra me entregar Quando eu ia te chegar O que é que ele deixou Não passou e vai sempre existir Flores nos lugares que visou E o caminho certo Pra seguir Lá, 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 lá Tudo que é que ele deixou Não passou e vai sempre existir Flores nos lugares que visou E o caminho certo Pra seguir Lá, 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 lá É sempre muito emocionante Realizar esse trabalho As emoções vêm As emoções são bloqueadas E a gente às vezes até Quer se titular Não é isso aí Não é brincar de viver Na verdade O título é brincar de viver Mas a gente fez uma adaptação Não é porque A gente não pode Não está aqui Para brincar A gente tem que ver Realmente E procurar fazer o melhor É uma música que já conhecia Mas a gente adaptou Alguma coisa que não Não vamos brincar de viver Vamos fazer o que a gente pode Fazer de bom Enquanto estamos aí E vamos também aproveitar E mandar um recado Para o nosso atleta Que a gente está assistindo lá Falar para ele Chegou o momento agora Que ele joga gold Joga dama Joga chavei Vamos assistir bom Eu acho muito bom É pesado É 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 Amém. 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 mas ele tem uma letra, né, eu acho bonita essa parte disso, eu desejo uma máscara para todos que cruzarem pelo meu caminho, né, quando eu sou feliz, eu quero ser feliz, quero ver feliz quem está comigo, quer dizer, o cara tem uma, aliás, tem mais muitos deles que estão, né, ele dá para cantar muito bem em qualquer lugar, certo? Então, a gente sabe que a vida continua, mas é impossível não ficar triste quando perdermos um espírito, um amigo, mas, quando sofremos uma perda, devemos tomar cuidado para que a saudade não vire o conformismo, para que a dor não vire o desespero e para que a tristeza não vire a enfermidade. Chorar arrevia o peito, mas não deixe a mágoa prejudicar sua paz, lembre-se que seu ente querido retornou para a verdadeira vida, confie, olhe e trabalhe, pois quando o amor é verdadeiro, o reencontro é certo no tempo certo. Amém. 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 Estfanúcia também é uma versão, o amor além do arco-íris, então se fala desse amor que existe além do arco-íris, além de tudo, além dessa vida e outra dimensão, esse amor verdadeiro que se a gente tiver por onde, se a gente um dia pode também fazer ser parte e ser feliz onde só ele é o amor o amor é o amor é o amor é o amor além do amor o amor é o amor encontrar com alguém que hoje não posso ver além do amor o amor é o amor eu sei que o amor poderá mirar o amor 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 é o amor 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 Amém. 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 O barco da vida. O barco da vida a gente acabou aqui, né? A versão. O barco da vida é uma versão também, mas é uma das músicas que mais versões tem de abrir na internet. Falando que é o record, né? A música que tem mais versões. Cada um parta sua, né? Aqui dentro é o barco da vida. Então a gente vai ter o barco da vida que fala, que compara a nossa vida com uma diária, seja de barco, seja de trem, já estamos comparando, né? Cada um dessa uma estação. E aqui no caso, o barco da vida. Ele vai viajando, treinando, se estudando, sentando aquelas ondas gigantes. Depois de marcha, fica calmo. E assim, a nossa vida vai até chegar no porto. Eu acho que o barco da vida. Todos os mundos têm aquele porto. O barco da vida. O barco da vida. Estou a viajar. Tem preferências. Não vou deslutar. Não vou deslutar. Não vou deslutar. De agir. A orgulha. Nas águas do bem, eu vou amelhar. Sustendo as treras. Sofrendo o par. Te invitares. Amém! Aleluia. Aleluia! Aleluia. Aleluia! Aleluia! A grande viagem da evolução Você me entende com muita noção O amor é o destino final Aleluia A grande jornada não posso parar Você me entende com muita noção Eu me entende com muita noção Aleluia 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 Amém. Aleluia, Aleluia, Aleluia. 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 Amém. 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 Eu quero somente curar, a luz sai do meu coração. E eu já vou mais lhe dar, eu estou tendo perdão. Deus, eu preciso, mas fico aqui, meu passado não posso negar. De onde a glória e de onde eu quero servir, que o presente me desolva amar. Como é bom pra gente ter, alegria para dar, a presença renascer. E com Deus, com Jesus, caminhar para ganhar. Onde eu me encontro mais, eu estou querendo saber. Ouvir, alguém me falou, que o caminho mais perto é você. Eu quero somente curar, a luz sai do meu coração. Deus, eu preciso, mas fico aqui, meu passado não posso negar. Que a glória e de onde eu quero servir, que o presente me desolva amar. Como é bom pra gente ter, alegria para dar. Mas fico aqui, meu passado não posso negar. E com Deus, com Jesus, caminhar. A glória e de onde eu quero servir, que o presente me desolva amar. A glória e de onde eu quero servir, que o presente me desolva amar. Amém. Com o sentimento me morra, não sei dizer que não é novo pra mim, meu coração se renova. Sim, pois tensa, imagina o meu ser, quero ser mais, ser rico, ser justo, quero enjecer o Senhor. Tua palavra me sombra, me cobra o creio que espera por mim, eu te ofereço, meu pão, as flores da alma que querem nascer. Eu ouvi Tua voz, Tua palavra me cantou. Quis seguir a mulher, quis saber pra onde vou, exergui minha dor serenal. Desde aqui, minha dor serenal. Um sentimento me morra, não sei dizer que não é novo pra mim, meu coração se renova. Sim, pois tensa, imagina o meu ser, quero ser mais, ser rico, ser justo, e glória de Espírito Santo. Tua palavra me sombra, me pega o reino que espera por mim, eu te ofereço, meu pão, as flores da alma que querem nascer. Tua palavra me sombra, me pega o reino que espera por mim, eu te ofereço, meu pão, as flores da alma que querem nascer. Tua palavra me sombra, eu te ofereço, meu pão, as flores da alma que querem nascer. Aplausos 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 sem saber meu amor deixa a dor me cansar me leve pra não ter lugar a dor de Deus possa me ouvir minha dor eu não consigo poder ver eu quero pra viver e deixa em mim como a tristeza agir o que você sor te o que você sor te se você lupa glupa que a dor ou oram que Deus Amém. 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 Amém.